Tampouco entendemos que as pessoas devem ser obrigadas a transitar pelas ruas ou onde quer que seja com uma espécie de passaporte sanitário que lhes permita acesso a órgãos públicos, a eventos ou o que quer que seja. É como exigir que todo cidadão ande sempre com papel no bolso, certificando seus bons antecedentes criminais, por exemplo. O Novo entende a intenção do projeto e entende, talvez até melhor do que muitos outros, a necessidade de nós retomarmos com segurança uma série de setores econômicos do nosso país, dentre eles também o setor de eventos. Eu tenho defendido isso desde o início da pandemia, que medidas precisavam e precisam ser tomadas durante a pandemia para garantir o distanciamento social, respeito a protocolos, uso de máscara, álcool gel e assim por diante, mas que não poderíamos inviabilizar o funcionamento da iniciativa privada. Este projeto, porém, senhor presidente, por mais bem intencionado que esteja para garantir que o setor de eventos, por exemplo, possa voltar a funcionar, carece no nosso entendimento de muitas melhorias que nos impedem de votar favoravelmente a essa urgência, por isso vamos orientar o voto não. A começar, senhor presidente, pelo fato de que ele obriga o cidadão a apresentar um certificado de vacinação ou então de testagem que muitas vezes não está disponível tão facilmente para o cidadão que vai acabar ficando excluído de participar de algum evento ou de alguma atividade. Nós, sob o ponto de vista também doutrinário liberal, entendemos que não é possível, por meio da presunção da boa-fé do cidadão, que se exija de todos que caminhem permanentemente com um certificado mostrando que sua condição de saúde, por exemplo, está em dia. É como exigir que todo cidadão ande sempre com papel no bolso certificando seus bons antecedentes criminais, por exemplo. Nós precisamos, por isso, senhor presidente, debater muito melhor esse tema. Não achamos que isso vai resolver o problema, pelo contrário, pode agravá-lo. Este é o ponto. Boas intenções podem ter péssimas consequências e exemplos fartam neste país de leis, deputado Maldânia, que são muito bem intencionadas, mas, quando aplicadas, têm o efeito contrário àquele esperado. Ainda por cima, senhor presidente, não há uma previsão de até quando valeria esse certificado, até quando precisaríamos andar com ele. Estamos num período de exceção, de pandemia. Mas esse período, felizmente, vai passar. Portanto, senhor presidente, nós orientamos contra esse projeto, por entendermos que ele não melhorará a situação, por mais bem intencionado que seja, deve agravar. E, sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista da defesa das liberdades, tampouco entendemos que as pessoas devem ser obrigadas a transitar pelas ruas ou onde quer que seja, com uma espécie de passaporte sanitário que lhes permita acesso a órgãos públicos, a eventos ou o que quer que seja. Para concluir, senhor presidente, a nossa orientação é não a essa urgência, sempre lembrando que temos uma tradição no Partido Novo de muito equilíbrio, de muita sensatez e de independência, de respeito aos protocolos sanitários, de lembrança de que é preciso a utilização da máscara sempre que se estiver perto de outras pessoas, o distanciamento social, do álcool gel e assim por diante, mas não entendemos que este projeto específico vai auxiliar no combate à pandemia, nem na recuperação, que é tão importante e fundamental, do setor de eventos no nosso país, dentre outros setores que serão também, se aprovado esse projeto, atingidos pela proposta. Portanto, senhor presidente, a nossa orientação é contrária. Encerrada a votação, vamos ao resultado. O requerimento está rejeitado em função de não ter atingido 257 votos favoravelmente.